Hello meus amigos e irmãs, beleza? E hoje, maninhos, estamos aqui com mais um vídeo no canal Vou deixar muito, muito like, mano E é o seguinte, hoje vai ser um lobinho responde Também estou aí com um visual novo, vocês perceberam, mano, olha só, mano Tô com um visual novo aí, comenta o que vocês acharam desse novo visual aí Porque, mano, tô gostando pra galera, eu pedi opiniões das minhas amigas aí também E elas falaram que ficou top, mano Mas, mano, hoje vai ser um lobinho responde Se caso vocês querem aí muito, muito lobinho responde Deixe o like, que o like incentivou muito, muito mesmo, belezinha? Então bora lá, mano, vamos para as perguntas E vai ter perguntas parânicas aqui que eu tô vendo Então bora aqui, bora O seu nome é lobinho mesmo? Meu nome é lobinho mesmo? Mãe! Que que é, Diogo? Ô, meu nome é lobinho? Lobinho? É? Não Qual é meu nome? Diogo Tô gravando um vídeo aqui Alô É nóis Então, maninhos, meu nome não é lobinho Eu me chamo Diogo O mais reconhecido como lobinho aí no YouTube E essa foi a resposta, né, mano? Como conheci o Razô? O Razô tá bem ali? Dá um salve ali Salve, galera Essa cena aí que vocês acabaram de assistir Foi, tipo, a primeira vez que eu encontrei com o Razô Foi basicamente isso Mas eu não conheci ele assim Eu conheci, tipo Foi no Discord, mano Então É, foi basicamente isso Eu conheci ele no Discord Eu entrei no Google porque ele estava Aí começamos a trocar uma das ideias e tal A sua voz é assim mesmo Nossa, velho Muitas pessoas ficam perguntando A minha voz é assim mesmo Mano, tipo Eu não sei o que que tem de diferente na minha voz Não sei se é porque nos vídeos eu... Eu não sei, mano Eu sou eu mesmo Essa é a minha voz E caso vocês me encontrem algum dia Vocês vão perceber que realmente essa é a minha voz Eu não sei se é porque eu tenho um sotaque Um jeito diferente de falar Mas é Minha voz é essa mesmo Quantos anos você tem? Mano, eu tenho 18 anos Vou fazer 19 nesse ano No mês da BGS Que vai ser no mês de outubro Fala a verdade Eu ainda não sei se eu vou ir na BGS Mas sei lá Se caso eu for ir Eu mando um vídeo avisando Sei lá Não sei nem pra que eu falei de BGS nesse vídeo, mano Eu não tô ganhando nada Há quanto tempo você conhece o Kondos? Calma aí Vamos descobrir Eu tava olhando aqui nos vídeos Pelo meu cóculo aqui E se eu não estiver enganado Já faz três meses que eu conheço o Kondos E converso com ele Você tem namorada? Você já namorou? Me conta Qual é o nome dela? Nossa, mano Muitas pessoas perguntaram isso Eu não sei o motivo Que curiosidade é essa? Sabe? Isso eu tenho namorada Calma aí Eu vou apresentar minha namorada pra vocês Cadê minha namorada? Eu tô achando ela Tão, 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 tão Oi amor Os maninhos estão muito curiosos Querendo saber se eu tenho namorada E eu quero apresentar você pra eles hoje Posso? É Você é tímida? Não posso Mas Se eu não apresentar eles pra vocês Eles vão achar que eu não pego ninguém Que eu nunca namorei Por favor Não É Não tenho namorada Mas então, mano E os vídeos foi esse desse Caso vocês gostarem Deixa muito, muito like no vídeo Belezinha? Se caso você não é um lobinho Esqueça e se torne um lobinho Lembrando pra vocês Que é vídeo novo Todo dia um canal Às nove e meia E às dezoito e meia Belezinha? Mano, eu tô com um visual novo Que duro Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam Desse novo visual Aí embaixo Então ganhadinho O vídeo foi esse desse Grande conversa do Mano Lobinho Fica com Deus Falou e fui Toca e vai Tchau 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 Tchau